Se podemos discutir e votar alguns projetos extra-pauta que passam a enumerá-los, projeto de lei 401, autoria governador de estado, projeto de lei 154, autoria governador de estado, projeto de lei 429, autoria, deputado Mauro de Nadal, projeto de decreto legislativo 5-2024, comissão de Constituição e Justiça, projeto de resolução 1-2024, autor, deputado doutor Vicente Caropreso. Não havendo objeção, passamos a discuti-los e votá-los. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 401-2024, doutor governador de estado, altera o artigo 1º da Lei nº 18.796, de 2023, que fixa o valor do auxílio e alimentação devido aos servidores públicos ativos e aos militares ativos da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e estabelece outras providências. Pareceria esfavorável às comissões de Constituição e Justiça, relatoria do deputado Camilo Martins, comissão de Finanças e Tributação, relator, deputado Marcos Vieira, comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relator, deputado Ivan Nats, em discussão. Para discutir a matéria, com a palavra a deputada Luciane Carminati. Presidente, nobres colegas deputados e deputadas, e a quem acompanha esta sessão, eu quero apenas recuperar esse histórico. Este é um projeto de lei que foi muito aguardado para que fosse enviado pelo Executivo a esta Casa. E V. Exª lembra muito bem que nós tratamos disso lá em Blumenau, na primeira sessão descentralizada, quando os professores estavam reivindicando negociações em torno de vários aspectos, como a carreira, o vale alimentação e outras questões mais. Naquela ocasião, a atuação da Assembleia, V. Exª, que permitiu que também nós fizéssemos esta reunião, logo na terça-feira de manhã, junto com a Comissão de Educação, que eu presido, deputado Mário Mota, também com a presença e a participação de vários outros colegas deputados, como o deputado Júlio Garcia, e os deputados que foram se somando na reunião. Ouvimos os professores representados através do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, e a partir daí se estabeleceu que seria prioridade o pagamento do vale alimentação, antecipando as parcelas de novembro e até o ano que vem, agora para o mês de setembro, e também a descompactação da tabela salarial. De lá para cá, o Sindicato esteve em várias reuniões com o secretário da Administração, o secretário Vânio, e também com a atuação da Casa Civil. Nós chegamos hoje ao valor de R$ 264,00, que é o vale alimentação para um professor que trabalha 40 horas. É um valor vergonhoso para Santa Catarina, que tem um dos maiores PIBs do Brasil. E vergonhoso porque R$ 264,00, para quem sabe o que significa todo dia, diariamente se alimentar, a gente sabe que é um valor muito pequeno. Então, nós temos os valores de R$ 264,00, passando agora para R$ 550,00, retroativos ao dia 1º de setembro. Então, eu quero primeiro fazer essa consideração aqui. Hoje nós vamos votar esta matéria. É uma matéria aguardada, esperada pelo magistério, mas eu também quero dizer que, quando o salário é tão baixo, a gente acaba ficando feliz com o aumento, mesmo que seja, de migalhas. Mas a gente fica feliz. Mas eu quero lembrar que tem uma outra questão que é muito mais relevante, importante, que não foi resolvida ainda, e nós esperamos que seja resolvida. Tem o compromisso do governo do Estado, da Casa Civil também, de que seja enviado, já nos próximos dias, na semana, na próxima semana, que venha para esta Casa, projeto do reajuste salarial do magistério catarinense. Nós estamos aguardando que venha, porque foi compromisso assumido pelo fim da greve. Então, eu espero que a gente possa, mesmo que nós não vamos conseguir avaliar, tratar deste tema até as eleições, mas é importante que venha na próxima semana para que efetivamente o próprio governo cumpra a palavra. É isso que eu gostaria de trazer aqui, presidente, para que a gente tenha no nosso horizonte que a carreira ainda continua achatada e a gente precisa resolver isso. Muito obrigada. É só para também salientar os colegas deputados. Ontem, em uma conversa que realizamos, inclusive, a excelência deputada Luciana Caminati participou com o Sinti no gabinete da presidência. Eu fiz, antes deste momento, fiz uma conversa com o secretário de Estado da administração, assumiu-se compromisso de agora, nesses próximos dias, fazer o envio desta matéria aqui para a casa, para que possamos fazer a discussão e votação ainda deste tema no mês de outubro deste ano. Houve um compromisso através de uma ligação firmada da presidência e da secretaria e vejo que essa é a vontade também do governador Jorge Melo. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em torno único do projeto de lei 154-2024, autor, governador de Estado, altera o artigo 2º da lei 15.570 de 2011, que institui o programa Juro Zero com o objetivo de incentivar a formalização de empreendedores populares, o incentivo produtivo, a promoção da inclusão social e a geração de emprego e renda no Estado de Santa Catarina com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator, deputado Camilo Martins, comissão de Finanças e Tributação, relator, deputado Fernando Krellin, comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria, deputado Ivan Atz, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em torno único do projeto do direito 429-2024, autor, deputado Mauro de Nadal, concede o título de cidadão catarinense Antônio Luz Neto, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, relator, deputado, por peculaço, em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em torno único do projeto de decreto legislativo 5-2024, autoria, comissão de Constituição e Justiça, concede licença ao governador do Estado, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, relator, deputado Camilo Martins, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em torno único do projeto de resolução 1-2024, autor, deputado, doutor Vicente Caro Prezo, institui o prêmio Asas da Inclusão, a ser concedido pela Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, parecer os favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria, deputado Fabiano da Luz, Comissão de Finanças e Tributação, relator, deputado Lucas Neves, Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência, relatoria, deputado Nilson Belanda, em discussão. Com a palavra, o autor, deputado doutor Vicente Caro Prezo. Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas, é um projeto muito simples, anualmente serão concedidos prêmios para figuras de pessoas ou instituições através dos membros da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Presidente da Casa. Então, é um projeto bom, é um projeto que vai premiar as pessoas e instituições na causa da inclusão. Obrigado, senhor. Não havendo mais quem queira discutir, nem votação, deputados que aprovam, permaneçam com que se encontra. Aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único do projeto de Lei nº 213, de 2024, o autor, deputado Pepe Colasso, declara de utilidade pública a Associação dos Pedalistas Brasileiros e altera o anexo único da Lei nº 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade, pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator, deputado Tiago Zilli, Comissão de Esporte e Lazer, relator, deputado Camilo Martins, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam com que se encontra. Aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único do projeto de Lei nº 218, de 2024, o autor, deputado Emerson Stein, institui o dia estadual Asas Solidárias e altera o anexo único da Lei nº 18.531, de 2022, que consolida as leis que institui datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Com a emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator, deputado Márcio Machado, Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público, relator, deputado Lucas Neves, em discussão. Com a palavra, o autor, deputado Emerson Stein. Quero primeiro agradecer a todos os deputados, aqueles que subscreveram também essa matéria, esse projeto de lei, 30 deputados que subscreveram, apoiando essa ideia. Quero pedir o apoio de todos os deputados para a aprovação desse projeto, projeto que, no âmbito do Estado de Santa Catarina, institui o dia estadual Asas Solidárias, a se realizar anualmente, o dia 5 do mês de maio, em homenagem à iniciativa de empresas e particulares que disponibilizaram aviões e helicópteros em ações voltadas ao resgato de vidas e transportes de doações para o Estado do Rio Grande do Sul, promovendo atos solidários e gratuitos. Então, além dos deputados, agradecer todas as comissões que passaram esse projeto importante, onde aí celebramos este dia que será alusivo às pessoas que tanto precisaram no Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, Sr. Presidente. Para discutir a matéria, com a palavra do deputado Sérgio Mota. É pela ordem, Sr. Presidente. Queria registrar... Pela ordem, deputado. ...a presença do pastor Johnny, da Comunidade da Graça, recebeu uma moção desta casa, agradecer essa casa que aprovou a moção. É um ano de ministério que a Igreja, a Comunidade da Graça, ela completou. E ele é um grande homem de Deus, promissor, que está ali. Parabéns a ele, a mãe, a esposa, os irmãos, toda a família da Igreja, a Comunidade da Graça se faz presente. Deus te abençoe, querido. Essa casa te homenageia, homenageia o teu ministério. Que Deus continue te abençoando. Força, ganhe muita alma em Santa Catarina. Obrigado, Sr. Presidente. Seja bem-vindo, pastor, e todos que o acompanham. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único do projeto de lei 324-2024, autor, deputado Pope Colasso, concede o título de cidadão catarinense a Vivian Garcia Selig, com emenda modificativa e parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça sobre a relatoria do deputado Márcio Machado, em discussão. Com a palavra, autor, deputado Pope Colasso. Só fazer o pedido do apoio aos senhores deputados que a gente colocou aqui para ser apreciado, o reconhecimento do trabalho que a delegada Vivian faz no estado de Santa Catarina. Ela que é gaúcha por nascença, mas virou delegada aqui no nosso estado. Já foi delegada regional em Tubarão, delegada regional, hoje é delegada regional de Laguna. A Vivian tem alguns livros já escritos aqui no nosso estado, livros que incentivam a educação infantil. Ela também já foi presidente da Associação dos Delegados Santa Catarina. Tem um serviço muito positivo prestado aqui com o nosso estado. Eu venho aqui pedir o apoio para os nobres deputados para aprovar e reconhecer a nobre delegada Vivian Selig como cidadã catarinense. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único do projeto de lei 373-2024, o autor deputado Vonney Weber, concedente e cidadão catarinense é Dom Jacinto Inácio Flach. Parecido favorável da Comissão de Constituição e Justiça, relatoria do deputado Camilo Martins, em discussão. Com a palavra o autor deputado Vonney Weber. Muito bem, senhor presidente. Boa tarde. Todos os colegas deputados e deputadas. Nascido em bom princípio, no Rio Grande do Sul, Dom Jacinto foi ordenado sacerdote em 1988. No ano 2003, Dom Jacinto foi nomeado pelo Papa João Paulo II como o Bispo Auxiliar de Porto Alegre e do Vicariato de Guaíba. Já no ano 2004, foi ordenado Bispo de sua cidade natal, durante as celebrações do centenário de nascimento do cardeal Dom Vicente Scherer. Em 2009, iniciou a sua atual missão, Bispo da Diocese de Criciúma. Dom Jacinto Inácio Fleche é exemplo de ética profissional e idoneidade moral, sempre atuante na missão de levar a palavra de Deus a todos, acolhendo as famílias, levando paz, amor e carinho e ajudando a transformar vidas por meio da empatia, solidariedade e voluntariado. E é nesse sentido, senhor presidente, que em função da sua história, do seu legado, em benefício da sociedade catarinense, é que apresentei esse projeto de lei que concede o título de cidadão catarinense a Dom Jacinto Inácio Fleche, o qual eu peço aqui apoio aos nobres colegas para a aprovação de conceder esse mérito a esse grande cidadão que hoje faz um relevante trabalho à Santa Catarina. Lá havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra, aprovado por unanimidade, discussão, em votação, em torno único do projeto e decreto legislativo 4, 2024, autor, Comissão de Constituição e Justiça, suspende a execução do artigo 9º, inciso 5º, da lei número 13.133, que dispõe sobre imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos e TCMD, para ser favorável da Comissão de Constituição e Justiça, relator, deputado Napoleão Bernardes, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra, aprovado por unanimidade, esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 16 horas e 28 minutos. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. 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 e com a concordância do deputado Sorato, está aberta a presente sessão extraordinária. Consulto, senhores líderes, se podemos votar em bloco a redação final das matérias que aprovamos na sessão anterior, não havendo nenhuma objeção. Em votação, a redação final dos seguintes projetos. Projeto de Lei 401-2024, Projeto de Lei 154-2024, Projeto de Lei 429-2024, Projeto de Decreto Legislativo 5-2024, Projeto de Resolução 1-2024, Projeto de Lei 213-2024, Projeto de Lei 218-2024, Projeto de Lei 324-2024, Projeto de Lei 373-2024, Projeto de Decreto Legislativo 4-2024, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Fim da ordem do dia, passamos as explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos para o uso da palavra. Deputado Marquito. Deputado Marquito, declina do momento do uso da palavra. Não temos mais nenhum orador inscrito na sessão da tarde de hoje. E para tanto esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. São Paulo, São Paulo, São Paulo. Passamos, Olá!